E amanhã tem Liga dos Campeões com Barcelona e Benfica. Tem sido um ano difícil, mas nos últimos dias a felicidade voltou a ocupar espaço no estádio do Barcelona. Dois grandes ídolos retornaram, o ex-jogador Xavi, agora técnico, e o brasileiro Daniel Alves, que havia deixado o clube catalão há cinco temporadas e agora regressa aos 38 anos. Em espanhol, Daniel Alves disse que o sonho não iria acabar naquele momento e por isso voltou. Os retornos de Daniel Alves e de Xavi fazem parte de um processo de reconstrução que o Barcelona vem passando. Recentemente, a diretoria anunciou que a dívida do clube ultrapassa um bilhão de euros. E na próxima terça-feira, o time terá mais uma boa chance de seguir evoluindo nesse plano, se vencer o Benfica pela Liga dos Campeões, no jogo que é considerado como o mais importante da temporada até aqui. Uma vitória leva o Barcelona às oitavas de final da principal competição de clubes do mundo, o que ajudaria a engordar o caixa. Em caso de derrota, o Benfica é quem herda vantagem para avançar. Pressionado no cargo pelos maus resultados, o técnico Jorge Jesus, que brilhou no Flamengo em 2019, se mantém confiante. Num grupo onde, de partida, ninguém nos dava como possibilidade, que passaria só o Barcelona e o Bayern de Munique. Neste momento, estamos disputando uma vaga na fase de grupos com o Barcelona. E eu, como treinador do Benfica, me sinto orgulhoso. Orgulho que deve aumentar, seja por colocar o Benfica novamente no mata-mata da Champions, após cinco anos, ou por quem segue tentando se reerguer no cenário do futebol. E aí